E gente, estamos aqui com a mesma camisa, porque sim, estamos com a Harry Johnson toda de mentira, a gente grava vários vídeos, no mesmo momento, gravamos, mas com essa pessoa maravilhosa. Porque, me desculpa, o certo seria o quê? Tá com outra roupa? Outra roupa, né? Porque essa é outra semana, é outro dia. Faz de contato, a gente repetiu. Repetiu, exatamente. Eu não lembrei, não lembrei. O fundo muda, o Cirne sempre taca, vai tacar o quê? Que tacar uma coisa bonita, em que lugar você quer ir? Contigo? É, agora. Pra lua. Bota a lua aí atrás. Lua é cheia, uma lua. É, bota a lua. Eu quero bombar. Eu quero super mom. Isso. Então é o seguinte, minha gente, você, que também é fã desse cara, assim como eu, entendeu? Já se inscreve, você não tá inscrito nesse canal? Como assim, gente? Como assim ela não tá inscrito? Mas a pessoa tá vendo e não tá inscrita? Não tá. Como é que é isso? Você entende isso? Só vê um pedacinho? Não, pode ver inteiro, mas não se inscreveu ainda no meu canal, não entendo isso. Ah, pra não dar moral? É, uma coisa assim. Quer dizer, assiste inteiro, mas não... Pula o muro. Pula o muro. Pula o muro. Tudo errado, né? Não tem muro, não. Gente... Se inscreve aí. Se inscreve aí, cara. Dá um like, não custa nada. Até pra ter uma coisa... Pô, caramba, quando o Eri fez lá na entrevista, não tem visto nada. Porra, bombou a inscrição. Entendeu? Faz essa porra. Custa nada, gente. Pronto. Já tá feito o pedido. Senão fica chato. Arrasaram, arrasou, gente. Arrasou, gente. Eu quero ele aqui todo dia agora pra gente fazer o pedido. E vamos fazer hoje um game com ele agora, minha gente. O game das três palavras. É o seguinte, eu vou falar uma frase aqui, vou dar um... vou jogar uma ideia pra você e você vai ter que responder só com três palavras. O nome da brincadeira é... Três... Três palavras. Toda a população da Terra morreu. Só sobrou você. O que você diz? Nada a declarar. Eu ia falar... Ih, deu merda. Bom, também. Você perdeu tudo que tinha na vida e foi morar embaixo da ponte. O que você diz? Sinceramente, me fodi. O que você diria se nascesse de novo? Muito obrigado, meu Deus. Ai, que lindo. Como explicaria ao dono da casa que um vaso chinês caríssimo foi quebrado por você? Tenho certeza que não fui eu. Sou várias, mas tudo bem. Mas eu corri. Quando corre, cabe, entendeu? Tenho certeza. Quem não foi eu? Quem não foi eu fica uma palavra só. Vá japonês? Quem não foi eu? Quem não foi eu uma palavra só. O que escreveria no seu diário sobre o dia de hoje? Eu estou amando. Ai, que lindo. Você precisa demitir alguém. Infelizmente, você caiu. Como dizer ao melhor amigo que a namorada o está enganando? A fulana? Traído. A fulana? Sai aqui. Traído. A fulana deu merda. É. Abrem sem querer a porta do banheiro e flagram você sentado no vaso. O que falar nessa hora? Está dando merda. Como você pediria um aumento? Vou falar. Como você pediria um aumento na Record? Dá para aumentar? Ai. O que estaria escrito na sua lápide? Ha, 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 ha. Tipo isso? Exatamente. Muito bom. Convide a Gisele Bündchen para jantar. Gisele. Vamos jantar? Uau! O que é viu? Simples assim. Direto, reto, direto. Vai falar o quê para essa moça? Primeiro que eu falei aqui não é aqui, é aqui. Gisele. Vamos jantar? Maravilhoso. E agora, agora, convide o Brad Pitt para jantar. Brad Pitt, vamos jantar? Essa cara, se ele falar não, caguei. Entendeu? É, co. Não é não, Brad Pitt, vamos jantar. Não, cagou, Éria? Vamos jantar, Brad Pitt, pô. Pô. Vamos jantar, pô. Deve ser interessantíssimo. Né? Pô. Você acaba de ganhar na Mega Sena. O que você diz? Galera, estou metendo o pé. Vou sumir. Como avisar que você enlouqueceu? Tipo, acho que é um amigo, né? Como avisar que você enlouqueceu? Você está louco. Amigo? Ah, você está louco. Você está louco. Como você se descreve? Um cara de muita fé. Ah, que lindo. E, Éria, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vou largar o jogo um pouco. Você sempre foi esse cara engraçado, extrovertido. Como é que surgiu a comédia na sua vida? Conta aí para a gente encerrar esse vídeo com um pouquinho da sua história. Então, eu fiz uma peça só, um drama chamado Marginal. E de lá para cá, comédia. Mas eu também não me acho de verdade. Eu não me acho um cara engraçado. De verdade, não acho. Eu acho assim, eu acho que eu sei fazer comédia. Esse negócio de falar, comédia tem um tempo. Eu acho muito difícil fazer drama. Acho muito difícil. Eu acho que comédia, obviamente, você aprende cada vez mais. Mas você tem que já nascer para comédia, eu acho. É um reflexo, né? Comédia, você tem que estar como se um goleiro na marca do pênalti. A bola vai ter que ser evitada por você. Você tem que estar preparado. Comédia é isso. Comédia, você fica preparado. Pinta daqui, você joga. Obviamente que tem uma naturalidade muito grande, uma espontaneidade muito grande. Mas eu sempre acredito que a comédia, você já vem com a pessoa. Você vai desenvolvendo cada vez mais. Claro que você aprende a fazer. Mas, no geral, vem com a pessoa, né? Porque ninguém fala assim, ah, você vai ser comediante. Sim. É verdade. Comédia não tem uma escola, né? Para você aprender a fazer comédia. Você vai aprender com o tempo, aperfeiçoar. Você vai aprender com o tempo. Isso aqui eu posso quebrar desse jeito. Mas tem um jeito de falar, tem um jeito de olhar que é teu. Sim. Você olha para os comediantes maravilhosos que a gente tem. Eles têm um jeitinho. Tem comediante que fala bem devagado. Tem comediante que fala mais rápido. Tem comediante que fala alto. O outro fala baixo. Sim. O outro usa a voz da maneira brilhante. Está dentro. Ninguém ensinou, ah, Eri, ô, fulano, não. Usa, assim, essa voz aqui nesse momento. Essa voz sobe. Acho que vem para a gente. E quem, assim, antes, né, dessa geração que a gente tem de comediantes incríveis e tal, você, quem você olhava, assim, na sua juventude? Quem era a sua referência de comédia? Ah, sempre gostei muito do Luiz Gustavo. Gustavo, principalmente, quando ele fazia Mário Fafoca, eu achava um absurdo. Um gênio. O Chico Anísio, para mim, foi o maior ator comediante. Porque o Chico Anísio foi ator, comediante, humorista, compositor, autor, diretor. O Chico Anísio, para mim, foi o cara mais completo do mundo. Eu também me espelhei muito no Chico, vendo de longe. Muita gente acha até que foi o Chico Anísio que me lançou na televisão, mas não foi. O que me lançou na televisão foi Wolf Maier, na novela Hipertensão, de Vani Ribeiro. Mas essa coisa do Chico Anísio, eu sempre prestava atenção nos personagens dele. Ele sempre com muita calma, muita sutileza, muita inteligência. Inteligência no olhar, no jeito de pensar a palavra, na frase, para depois jogar. E não se importava em ser engraçado. Eu acho que o grande barato, na minha opinião, do comediante, é não se importar em ser engraçado. Eu fico vendo uns colegas assim, às vezes, e eu falo, caramba, como deve ser chato você ter que ser engraçado, né? Não precisa ser engraçado. As pessoas vão rir, precisa forçar a graça. Coisa acontece, não força não, porque se forçar fica chato pra caramba. Não, e imagino também que role muita cobrança, né? Assim, eu tenho alguns amigos que fazem comédia, que são incríveis. Mas, assim, somos seres humanos, né? Então, imagino que você já deva ter passado muito, assim, de, ah, você não tá num bom dia, ou alguma coisa aconteceu. E você meio, já sentiu essa cobrança, essa pressão de, oh, Eri, você é o cara que tem que estar sempre engraçado, sempre fazendo piadas. Você já passou por situações assim, ou já sentiu essa cobrança das pessoas chegarem com muita intimidade por você ser esse cara popular? Quando esse tipo de coisa começa a acontecer, quando você começa a andar nas ruas e as pessoas te tratarem com intimidade pra caramba, eu tenho muito isso. É, como você, como, fala Eri, tem muito fala Eri, fala Eri, e eu falo, e aí, beleza? Porque eu, como você falou, transito pelos lugares onde todo mundo vai, né? Samba eu tô, praia eu tô, futebol eu tô, enfim, eu sou amigo de muitas pessoas que são populares pra caramba. Então, as pessoas também me relacionam muito a Leonardo, né? Meu amigo, meu irmão sertanejo, Leonardo. Bel Marques, né, que foi do ciclético-banana. E Zeca Pagodinho, que é outro irmão. Aí, enfim, tem tanta gente, né, que somos amigos pra caramba, as pessoas têm uma coisa comigo que eu sentiria falta se não fosse assim. Eu queria muito ser conhecido e reconhecido. Primeiro eu queria ser conhecido, depois eu entendi que ser conhecido só era pouco. Eu queria ser reconhecido. E depois eu queria ser gostado, eu queria transitar em todas as áreas sem ser incomodado. Como é que é sem ser incomodado? Sem ser incomodado, sem me sentir incomodado. Então, eu não me sinto incomodado, né? Você fala assim, ah, mas sem andar numa boa no shopping, eu ando em qualquer lugar numa boa. Legal. Isso é muito legal, né? E é legal admitir isso, porque hoje as pessoas têm uma coisa assim, principalmente nas redes sociais, e às vezes, né, colegas nossos, assim, que tem, que passam, estão num momento de exposição muito grande, mas tem uma coisa meio, que eu tenho um pouco de preguiça, até meio blazer, assim, de não gosto muito dessa popularidade, não gosto de falar da minha vida pessoal, não vou ali no shopping porque podem me pedir. Muito legal você falar isso e admitir, né? É uma coisa que eu até falo muito pro Nicolas, assim, nas conversas, no momento de chegar junto mãe, hoje eu não preciso falar, mas já falei muito, assim, falar, filho, não acredita nisso, assim, não acredita nesse sucesso, sabe? Você tá ali fazendo um trabalho e se você escolheu estar na televisão, você tá no maior veículo popular do Brasil, assim, cara, você tem que falar pro povo, você tá falando pro povo, não existe uma coisa, né? Não existe isso, se você não quer atingir essa massa, vai fazer um trabalho artístico pra poucas pessoas, mas se você tá na TV, aceita e curte esse contato com a galera. Então, se encontrou, o Eri pode chegar, pode falar, ah, a galera já chega, a galera chega há anos, não tem novidade, não. Mas às vezes temos um tímido, uma tímida, que fala assim, ah, não sei... Tímida, a gente toma água, água, chope, água de coco, ele tá abrindo pra tudo. Comigo, Léo, é comigo, vambora. Adorei, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final, hein?